Essa é antiga, mas é boa Este o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tudo bem, Claudinho? Este o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra fica com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que Você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu arco tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em meu lugar Volta, estou tão sozinho Este o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Um pedaço do meu coração Volta, estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso eu arco tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em meu lugar Do meu lugar Do meu lugar